Música Olha lá, olha que condição em Janeiro, olha lá, a gente queria 232, chegou a 79, na média do Noroeste Paulista faltaram 118 milímetros, né, ainda que em algum lugar, em algum lugar passou, não, nenhum lugar passou, né, mas chegou perto foi um pouco lindo. Muito bem, em fevereiro a coisa se repete, né, quando nós temos em algum lugar de vento de chuva, e em março nós estamos assim, ó, nós estamos variando aqui no Noroeste Paulista de 36 milímetros em Marinópolis, que foi onde mais choveu em 2014, 1.600 milímetros contra 1.000 milímetros de subminúcia. Pois a gente vai ver parte disso, não falando que isso, mas nós temos aqui, essa subminúcia vai como se enverte, exatamente onde mais choveu em março até agora, é onde menos choveu no ano anterior. Muito bem, em 2015, a chuva em fevereiro ficou assim, se criou uma zona de seca aqui que dava dó, chovia e ainda solteiro, e não chovia porque a predominância foi chuva de manga ou chuva de convicção. Também os mapas mostram essa variabilidade, isso seria o consolidado da chuva de 2011, só para vocês verem que se alterou, onde mais choveu foi lá na barranca do Grande, depois, em 2012, onde mais choveu foi aqui, na barranca do Tietê, depois, chegou em 2013, aonde mais choveu foi para a ilha solteira, e aí, eu posso perguntar por que ligar, ou eu posso, gostei da brincadeira lá do Ronaldo, né, ciclo, ciclo hidroilógico, né. Se eu pegar e trabalhar um dado, em um contexto de 30 anos, quase, né, de uma normal, eu tenho uma situação, se eu olhar para 2013, para 2012, para 2014, nós temos outra situação, certo? Muito bem. Por que ligar? Quando nós vamos ter que botar um outro ingrediente que chama evapotranspiração. Parece que está diferente assim, ó, mas a escala muda pouco, ela não muda tanto, a dispersão entre o mínimo e o máximo, não tem a grandeza, a grandiosidade, a ordem de grandeza da variação da chuva, porque ela segue já mais o clima global. Mas o fato é que ela tem alguma avaliação, por isso que nós temos oito estações meteorológicas cobrindo o noroeste paulista. E, 2013, 2014, estamos assim. Aí uma certeza. Aí uma certeza, né. De mil a mil e seiscentos, aqui não muda. Essa região é o inferno. A porta dele, a porta da criança, aí eu não sei porquê, a zaga vai para o Paraná. Cadê eu, cadê eu, cadê eu? É ali. O saco ali que esquenta, certo? É um saco ali que pega, muito bem. A gente pode olhar o ano suírico, pode olhar ano, ano, 2012, olha lá, ano foi complicado, certo? Ah, eu não esperava assim, não esperava dessa maneira. Aí eu te olho o balanço hídrico, vamos aqui e aqui, a gente coloca de 2013 a 2015, até fevereiro, para mostrar o jeitão, olha, 2014, mas sobrou um pouquinho, mas roubou um aqui, choveu aqui, e nós damos, em 2013, a gente fechou com 423 milímetros de 10 milímetros, de 350 milímetros de chuva, só que nós tivemos aí 300 milímetros de chuva a mais, de 24 milímetros. Ah, então, domingo a dois, aqui na região, não foi ruim. Depende. Se eu pegar e fizer a conta média, não. Agora, se eu pegar cada estação, entre Marinópolis e Sul de Minúcio, que tem só 40 quilômetros de linha reta, um ferro. Cuidado com o pessoal da Fionese. Fionese do Arco, que é o mesmo que o Fionese, ali em Janeiro. Então, isso aqui, ah, tá, espera um pouquinho, deixa eu entender aqui, isso aqui é onde mais choveu. Foi onde mais choveu, ficou assim, certo? E aqui foi onde menos choveu, ficou assim, só ampliou. E nesse caso, mais fundo a gente, fica em 440, 500, só que choveu, menos também. Então, nesse cenário, a gente pode fazer o Fionese, pode expor ele de maneira diferente. E eu posso, vou baixar bem rápido agora, porque isso seja vivo, isso não é de São Paulo sem ter, certo? Por que a gente vai ligar a cana? Porque temos temperatura, temos solação, temos mais ou menos precipitação, quando você trabalha no ano normal. Temos evato de conspiração, que vai proporcionar, junto com a temperatura, que a cana, se tiver água, cresça, mas temos um déficit que impõe evitações. Podemos apresentar o balanço histórico, como um efeito do Estado de Vida Solteira, que é a maior base que tem. Podemos apresentar dessa maneira, acompanhando a cada 10 dias e mostrando que é temerário você fazer qualquer negócio acrílico sem contar com o apoio da irrigação. E aí a gente chega, o que a gente vê, o que a gente fala, a iniciativa de cana pegada, ela foi delegada, esse é o que vai vir o que eu falei lá em Arasatuba, ano passado, em fevereiro, não mudou nada, muito pelo contrário, certo? Olha aqui, a melhor, a melhor região do Estado de São Paulo fechou com 83, pessoal, a Chilouro, região de Léminhão, que eram 40. Mas saiu de 94, ela perdeu 12 toneladas de liquididade. Os senhores, melhor do que eu quero saber o que significa isso. E aqui, na nossa região de Arasatuba, a gente fecha com 67 toneladas de liquididade e a média do Estado de São Paulo, ela fica em 73 toneladas de liquididade. Essa é a cultura de São Paulo, coloca. O setor, de alguma maneira, ele tem um desafio para o direito. E esse desafio, parte dele, será vencido com o Estado. Não vamos discutir aqui, ou o sistema de ligação, o manejo, tampouco, ou o sistema de ligação a ser adotado, o fato é que nós precisamos de um suplemento livre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho